Cara, vocês sabem que eu adoro quando a gente traz, assim, quando vocês trazem, na real, alguns debates interessantes pra gente abordar aqui no canal, né? Porque, assim, a gente faz pauta, a gente faz pauta, a gente faz pauta, mas, às vezes, quando vem da torcida, eu acho que é algo mais orgânico e algo que a gente consegue até debater melhor, porque já existe o ponto da torcida. E ontem, depois do jogo, até mesmo no entorno da Arena da Baixada, ontem eu estava na Arena da Baixada, então deu pra sentir esse termômetro do torcedor, uma questão estava, assim, incomodando o torcedor do Atlético, mesmo depois de uma vitória, né? E eu acho que faz todo sentido o torcedor se sentir incomodado com isso. Por que o Atlético, ele não consegue ser um time tão consistente em jogos menores como ele é nos jogos grandes? Porque é um fato, eu acho que o torcedor do Atlético, ele nem se preocupa mais com o jogo grande. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele está super tranquilo quando vai ter um nível de enfrentamento alto. Fica nervoso porque você tem ali um nível de exigência alto e tudo mais. Mas em relação ao que o Atlético vai entregar pro jogo, eu acho que ele fica de boa, velho. Eu acho que ele fica de boa, sabe? Mas o grande ponto é, por que esse Atlético, que compete tanto com o Atlético Mineiro, por que esse Atlético compete tanto com o Palmeiras, com o Estudiantes, com o Libertar, ele tem momentos de queda de ritmo, queda de desempenho contra Havaí, contra Cuiabá, contra América Mineiro, contra Cascavel. O que que falta pra esse Atlético ser esse time tão bom? Porque o melhor Atlético é um time foda. O melhor Atlético é disparado um dos times mais competitivos do Brasil, naturalmente um dos melhores times do Brasil. Mas o que falta pra esse time ao longo da temporada como um todo? E eu vou te dizer uma parada. Falta muita coisa. Falta muita coisa. Não é pouca coisa, não. E eu acho que, assim, é uma ideia um pouco utópica. É uma ideia que foge um pouquinho do que se pode esperar de um time de futebol. Porque eu entendo o torcedor querer sempre o máximo do Atlético, o Atlético correndo, o Atlético se dedicando àquele Atlético de raça, àquele time de guerra. Mas eu acho que pro Atlético ser o time desses momentos, pro Atlético ser o time desses momentos, ele também precisa dos momentos de nível mais baixo, de competitividade, não de nível técnico. Se a gente conseguisse manter uma média de nível técnico também seria maravilhoso. Mas uma média de competitividade, sabe? O que eu vou falar pra vocês parece meio doido. Mas eu vou trazer uma referência da natação, do atletismo, das lutas, que é o estado de flow. O Atlético, quando ele vai pra um jogo de muita competitividade, ele entra em estado de flow. O que é isso? Ele basicamente se blinda. O Atlético, quando vai pra um jogo grande, ele se transforma. Ele não deixa nada interferir no jogo dele. Ele tá tão concentrado. Ele tá competindo tanto. Que outros fatores que, em jogos de campeonato brasileiro, por exemplo, jogos de competitividade menor, costumam atrapalhar ele, não atrapalham mais. Porque o Atlético, ele tá extremamente focado em vencer o jogo. E a vitória nesses momentos, ela é mais importante, ela é mais relevante, existe uma cobrança maior pela vitória. Aí eu fico pensando, por exemplo, mas, pô, não existe uma cobrança pra se ganhar do Havaí? Aí você vai entender. Não. Não. Existe uma cobrança pra momentos específicos. Ainda mais por ser um elenco curto, por não ser uma folha salarial tão grande. A partir do momento que o investimento do Atlético for compatível ao investimento de Palmeiras, ao investimento de Flamengo, ao investimento de outras equipes que botam muito mais dinheiro no futebol, eu acho que dá pra gente olhar e falar, puta, o Atlético, ele vai conseguir ser mais constante. Mas hoje, o nosso elenco, ele proporciona exatamente o que eu acho que o elenco, ele entrega ali. Cara, um elenco humilde, assim. Não é um elenco humilde, mas se tu parar pra pensar, é uma folha salarial menor que o do Ceará, rebaixada. Então, um elenco com essas restrições, ele, se finaliza de Libertadores, em G6, no Campeonato Brasileiro, entre os oito da Copa do Brasil, eu acho que é muito condizente com o que o Atlético pode entregar. Talvez, até um pouco mais do que eu imaginava. Sabe? Mas, o Atlético, ele vai dosando. O Atlético, ele vai medindo ali onde ele vai despejar o seu melhor. E costuma ser nas Copas, porque é o mais acessível. Costuma ser nas Copas, porque é o mais possível. Hoje, o que o Atlético tá mais perto de ganhar? E digo mais, hoje o Atlético tá mais perto de ganhar uma Libertadores do que um Campeonato Brasileiro. Hoje, pro Atlético, é mais fácil ganhar uma Libertadores do que um Campeonato Brasileiro. campeonato mais curto, campeonato de Copa, campeonato de jogos específicos. E o Atlético é esse time de jogos específicos. E se tu para pra pensar, se tu começa a obrigar o Atlético a ter esse nível de intensidade, esse nível de competitividade, esse nível técnico em todos os jogos, o time, ele não vai aguentar. O time vai morrer. a temporada, ela é muito longa, cara. A temporada, ela exige demais o tempo todo. Então, é natural que você oscile. É natural que se você tem um elenco ainda com algumas brechas, como é o caso do Atlético, esse elenco, ele tem momentos de pico, e esses picos de competitividade, a gente consegue constatar muito fácil nos grandes jogos, e tem momentos de queda ali. E eu acho que o Atlético, ele tem um comportamento muito legal, que é esse entendimento, essa capacidade dos grandes jogos, não é algo tão simples. A gente vê outros elencos tão bons ou até melhores que o Atlético, se treme todo no grande jogo. O Atlético não, o Atlético gosta, o Atlético vive aquele jogo como poucos clubes no futebol brasileiro, ou até mesmo contra o Galo. Você já começar marcando um, marcando dois, num jogo tão decisivo que valia basicamente a vida ali no grupo. Se a gente ver o Galo abrindo dois pontos da gente, o Libertar com a possibilidade de abrir uma vantagem muito grande, a gente tá... O Atlético entrou se doando, se matando, jogando pra cacete, bola no Vitor Roque, bola no Terence, bola no Christian, e o time vai envolvendo o time adversário, o time adversário não entende nem direito o que tá acontecendo. É esse comportamento e essa mentalidade vencedora que eu acho que nos possibilita sonhar com títulos. porque em condições normais, rapaziada, eu vou falar uma parada pra vocês. Se o Atlético, por exemplo, fizesse o mesmo que todo mundo, a gente não brigaria por título. A gente não conquistaria tudo que a gente conquistou até agora. Porque tem times que tem mais investimento, tem times melhores que o nosso. A força do Atlético tá no contexto, a força do Atlético tá no projeto, a força do Atlético tá nessa mentalidade, tá nessa vontade de ganhar, nessa ambição. Por isso que, assim, pra mim, o Atlético é o clube mais ambicioso do Brasil. Porque o Atlético conquistar o que ele conquista com as ferramentas que ele tem, o Atlético se impor como ele se impõe, com as ferramentas que ele tem, não desvalorizando, mas reconhecendo que outros times, por exemplo, Palmeiras, tem mais que a gente. E a gente foi lá sapecaria no Palmeiras no semifinal de Libertadores. E a gente foi lá com um investimento muito menor que, por exemplo, do São Paulo e conseguiu ser campeão de duas sul-americanas. São Paulo bateu na trave. O Inter não ganha título há muito tempo. Fluminense não ganha título de relevância há muito tempo. Isso tudo muito mais dinheiro que o Atlético. Muito mais dinheiro que o Atlético. Então, assim, eu acho que tá direcionadamente ligado, tá? Se a gente tivesse mais investimento, talvez a gente poderia ter um elenco que pudesse entregar mais a cada jogo. Mas... É o que dá pra... É o que dá pra dizer aí pra vocês, rapaziada. Não é fácil ter aquele nível de intensidade. Com as peças que a gente tem, eu chuto 15 jogos no máximo com aquele nível de intensidade. Óbvio, o Atlético em vários momentos ele vai ganhar sem se dedicar tanto, podemos dizer assim. O Atlético vai ganhar, por exemplo, como o goleiro do Goiás. O Atlético ele vai ganhar como, por exemplo, em algum momento vai ganhar de um Vasco, de um Botafogo. Não precisa ser a partida do ano. E eu acho que esse é um desafio. O Atlético se aproximar das vitórias sem precisar fazer partidas fantásticas. Porque nem sempre a partida fantástica ela vai acontecer. Por isso que quando o Turra fala sobre cultura da vitória, essa mentalidade, eu acho do caralho. Porque é isso. É aproximar o Atlético do joguem bem e joguem mal, mas vamos vencer. E a cultura da vitória é que eu acho que vai mudar esse patamar do Atlético. É a cultura da vitória que vai botar um Atlético sempre mais perto de êxitos. E quanto mais você ganha, mais você está perto de título, quanto mais você ganha, mais você está perto de alcançar os seus objetivos. Porque os objetivos do Atlético são objetivos grandes, objetivos ambiciosos. Enfim, rapaziada, deu gosto de vir. E a gente vai ter outros momentos onde vai continuar dando gosto de vir. Vai ter alguns momentos que a gente vai se sentir incomodado. mas a gente tem que entender essa dosagem, essa porcentagem de fôlego que o Atlético vai ter na temporada e aonde ele vai depositar essas pequenas pílulas de competitividade e tudo mais. sabe? Tamo junto, é nóis, hein?